Rapaziada, tenho as datas, rapaziada, do evento de primeira recarga do evento Novas Feras e também temos, rapaziada, a data do lançamento do evento, que vai ser em setembro, tá? Vamos conversar também um pouquinho sobre isso, também iremos falar sobre a possibilidade de skin grátis, que é um evento diferente, esse Além das Nuvens, o New Feras, rapaziada, é um evento que vai fazer a gente conseguir skin grátis, sim, mais um evento de roleta de skin grátis, é, pra você encher a sua conta de skin grátis, tá? Mas a gente vai falar disso nesse vídeo, tá, rapaziada? Também vou mostrar um pouco das probabilidades do evento, que eu acho muito importante, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o likezão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá? E um recadinho que eu dei pra vocês, inclusive de alguns vídeos passados, em relação ao guia definitivo do Mobile Legends, já falei muito, eu acho que eu não preciso explicar mais pra você do que se trata É basicamente um e-book que contém todas as informações do game pra você melhorar a sua jogabilidade, que você pode ler em qualquer lugar que você quiser, aprender sobre o game em qualquer lugar, tá? E, inclusive, ele tem um bônus que depois que você adquirir o guia, você ganhava o guia de cautas, né? Que você podia utilizar nas suas partidas pra facilitar, né? Eu criei isso aí pra facilitar a sua vida, tá? Só que isso não vai estar disponível por muito tempo, na verdade, falta pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo tempo, acho que um ou dois dias, mais ou menos, e já vai estar saindo do ar essa parte aí Então, se você não perca seu tempo, que vale muito a pena, tá? Então tá aqui no primeiro link na descrição Mas falando sobre o evento, primeira coisa, rapaziada, sobre a data, dia 5 de setembro, é a data do lançamento do evento no nosso servidor original A data, primeira data de tokens, provavelmente vai conter duas, né? Se além das nuvens vai conter duas, ele também, tá? Eu acho que sim, né? Então, ele vai ter a sua primeira fase em si, dia 12 de setembro, tá? Então aí, sete dias depois do lançamento, você vai poder pegar os quê? Token de pré-registro e token de login, contendo dois tokens, tá? Então aí você já consegue o quê? As chances de você pegar dois tokens, porque é um evento que ele não só contém as skins do evento, tá? Aqui tá aspirando, isso é porque não tem as novas bestas no servidor avançado ainda Mas tem todas essas skins aqui disponível, caso você queira, tá? Se quiser tentar pegar, né? Vai tentar de todo jeito, aqui não vai dizer Quando é que vai estar disponível em breve, então tudo mais Recompensas do sorteio, você gastando, você tem basicamente tokens Isso aqui não é token não, tá? Isso aqui é mais giro Loja de troca, você pode trocar por 1.200 diamantes Ele é 400 pontos mais caro do que o das nuvens, tá? Além das nuvens É, rapaziada, é caro pra caramba Skin permanente e aqui também collector, você tá vendo collector, rapaziada? É sim, collector, tá? Se vai ser essas duas, isso aí eu já não sei, pode ser que troque Temos os personagens pra você conseguir também E temos itens básicos que é aqueles... Como é que é o nome? Grafitagem, eu ia dizer pichação, tá? Mas basicamente em loja do evento a gente tem isso, tá? Então já temos a data do lançamento, a data de tokens Agora iremos olhar a probabilidade do evento pra você conseguir skins, tá? Não vou dizer que é uma probabilidade muito boa Vamos lá, probabilidade de skin da série New Feras é 0,08% 4% a... 0,4% a mais que além das nuvens, tá? Skin épica exclusiva 0,12% já aumenta bastante Skin épica 0,25% Ah, caso você não saiba que é exclusiva É uma skin que não é de roleta, que não é de loja, tá? Skin especial 0,4% também, uma subidinha aí de leve Skin elite 3,8% Skin básica 10% Então provavelmente a nossa skin grátis que a gente vai ganhar Ou é elite ou é skin básica, tá? Lembrando, você pode muito bem acontecer de não ganhar nada Pode ganhar efeito de retorno, efeito de eliminação Efeito de surgimento, notificação Borda de avatar, emoji de batalha, tá? Temos aqui também o brasão do New, né rapaziada? Que é 76,64% Então isso aí também já aumenta muito Lembrando, o evento ele contém mil, tá? Nos 10 giros, não? Mas se você, do primeiro giro, você sai por 700 Então é um evento, porque contém muito skin Que ele é bem, bem mais caro Do que o evento além das nuvens, tá? Mas fazendo aquele testezinho básico Que eu costumo fazer em todo vídeo Vamos testar aqui pra ver se eu ganho alguma coisa Ganhei nada de bom Então eu já tenho 68 tokens do evento Tô fazendo praticamente nada Não tenho mais sim pra fazer recarga É, não dá não pra fazer mais Acho que não dá pra fazer mais recarga Dá pra fazer 15 Mais 15 E acabou Só consigo sair Vamos gastar aqui 100zão Pra gente fazer o testezinho, tá rapaziada? Só pra ver se a gente ganha alguma coisa Que pelo visto vai dar ruim Mais uns 15 repetida Aumentando 20 ali nos tokens do evento A gente viu que não vai ser muito fácil, né? Conseguir nenhum skin ou algo do tipo Vai ser bem complicado Mais um evento que ele demora bastante tempo, tá? Ele contém aqui mais ou menos uns 45 dias Já faz 20 que tá aqui Uns 45 dias mais ou menos Pra você participar Então provavelmente ele vai ter duas fases E desse tempo todinho Talvez até 3, tá? Dependendo por causa do tempo Tá bom, rapaziada? Mas basicamente são as informações e novidades Que eu tenho em relação a esse evento aqui Tudo que eu tenho pra passar para vocês Eu passei, tá? É nós, famílias, nos vemos no próximo vídeo Espero e falou!